A Receita Federal lançou um site específico para celulares. A nova versão, de acordo com a Receita, acompanha a mudança de comportamento do cidadão, que acessa cada vez mais a internet por dispositivos móveis. A ideia é ampliar a oferta de serviços para a sociedade. Agora, nessa nova versão, já é possível acessar a consulta restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, agenda tributária e notícias. Ao acessar o site da Receita pelo celular, basta optar pela versão móvel. De Brasília, Ana Gabriela Salles.